O motorista que entra na rodovia logo tem a impressão que o trajeto que divide Goiânia e Aparecida está bem iluminado. Mas ao longo da Geo 040, encontramos esse trecho na escuridão. Entre os setores Garavelo e Garavelo B, a situação é esta. Os faróis dos veículos não são suficientes para transitar com segurança. O motorista precisa ter cautela para evitar os acidentes. Ronaldo é motoboy e passa com frequência pela rodovia. Ele conta que por muito pouco não se envolveu em uma batida. Debar do viaduto, porque o cara veio em uma velocidade muito grande, e eu tinha um outro motoqueiro que estava quase na minha frente, e ele saiu da minha traseira, quase que atropelou ele. Ali não tem jeito. Quem vem, no caso, quem vem ali do Rio Verde para cá, às vezes tem um escabocco que acelera demais ali, debaixo do viaduto, então fica muito perigoso. Esse trecho da Geo 040 é bastante movimentado. E durante a noite é bem perigoso, porque a escuridão acaba camuflando alguns obstáculos, como aquela rotatória bem ali à frente. A única sinalização é a placa de par instalada bem em cima da rotatória, indicando a preferência. Um risco para quem não conhece esse trecho. Logo à frente, a fachada das lojas substitui a iluminação às margens da rodovia, que também está apagada. Rafaela trabalha com a família durante a madrugada, vendendo espetinhos. Ela reclama que essa situação atrapalha o negócio e provoca uma sensação de insegurança. É um medo total, né? Porque a gente fica só nós, no breu, no escuro, só eu e meu filho. O vizinho do lado vai embora, meia-noite, e fica só eu e ele aqui a madrugada toda, sozinho. No escuro, a Deus adará. Mas graças a Deus a gente vai trabalhando porque a gente precisa, não tem outro jeito. Outro problema é que ninguém sabe de quem é a responsabilidade pela manutenção da iluminação. Ninguém sabe se é a goiana que cuida, se é a parecida que cuida ou quem é o órgão que cuida que lhe. Então, difícil, difícil.